Curiosidade sobre o estado de Roraima O estado de Roraima é o 14º maior estado do Brasil e o menos populoso. Sua capital e maior cidade é Boa Vista, que é a 59ª maior cidade do Brasil. Infelizmente tem o menor PIB do Brasil. Sua capital Boa Vista é a única capital que está totalmente no hemisfério norte e também a mais longe da capital do Brasil, Brasília. Existem cavalos selvagens em Roraima. Eles foram soltos por lá por volta de 200 anos. Roraima é o estado brasileiro com a maior população de índios. São cerca de 50 mil indivíduos. O Monte Roraima é o maior atrativo do estado. Ele fica na fronteira com a Venezuela e com a Guiana, mas o Brasil só detém 5% do Monte Roraima. Ainda no Monte Roraima, essa montanha possui o maior cume do planeta. São ao todo 90 quilômetros de extinção e é considerado a maior montanha plena do mundo e atinge mais de 2.800 metros. Sua capital, Boa Vista, é uma cidade totalmente planejada e foi inspirada no traçado urbano de Paris. A cidade de Pacaraima não pode ter cemitério porque o solo é muito alcalino e muitas pessoas são enterradas em cidades próximas ou até mesmo em Boa Vista. Até o ano de 2019, era o único estado brasileiro que não era interligado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica e recebia energia elétrica da Venezuela, mas hoje a energia do estado vem de 5 usinas termoelétricas. E muitos dizem que os apagões por lá são muito freq... Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like que me segue, tá bom?